Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é enterramos uma cápsula do tempo! Mano, eu sempre quis fazer isso! Eu tenho 25 anos, gente, e na minha infância e adolescência, eu assistia muito Zoe 101. Era uma série que passava, né, e que eles enterraram uma cápsula. E 10 anos depois, eu não sei exato se era 10 anos, mas um tempo depois eles abriram. Eu fiquei tipo assim, mano, que doido! Os amigos nem eram amigos mais, eles juntaram pra ver e acabaram relembrando coisas ali. Eu sempre achei isso magnífico, eu falei, gente, eu preciso disso! E nós, Família Loures, vamos enterrar uma cápsula do tempo! Então vem pra cá, Família Loures! Gledita, Lulu, Ricardo e Felipe! E aí, galerinha? Olá, meu amigo! Tcharam! Tudo bem? Tudo ótimo! Bom, seguinte... Temos aqui a capa do jogo do X! Será que é na sequência? Tá na sequência. Tá, vem, tá, Ricardinho? Mentira! Caraca, é verdade! Nem pra combinar! Ó, juro! Ih, vai ter mais jogo, que eu tô sabendo! Tô dando um spoiler, hein? Spoiler é minha cabeça! Primeiro é bom! Tem a cabeça! Tem a cabeça! Ai, ai, ai! Felipe, deixa eu falar uma coisa com você, gente! Vocês sempre tiveram vontade de cápsula do tempo, ou só eu? Não, eu acho esquecido! Mano, eu acho incrível! Eu acho que a gente vai fazer, sabe o quê? Eu acho que a gente vai fazer a de um ano. Isso que eu ia falar! E a de mais... Tipo assim, quando a gente tiver, sei lá, com o filho e os bagulhos... Uma de cinco anos, uma de dez anos... Mas eu acho que, tipo, por exemplo, a de cinco anos tem que ser maior. Que aí a gente pode colocar o jogo... Qualquer coisa, né? Que aí quando a gente tiver 40 anos, eu vou lembrar do jogo! Não, muito legal! Muito legal! Bom, já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação pra não perder o vídeo. Se perdeu, você vai na tona calma, não esquecemos três vídeos por dia! Três dias, quatro horas e sete e meia! Sábado e domingo? Um! E aí? Vamos lá montar nossa cápsula do tempo e depois achar um lugar para enterrar ela. Primeiro a gente tem que montar, né? Com o quê? A gente pensou o seguinte, com garrafa. A gente pediu no grupo, cada um trazer algo significativo que representa um momento ou nós ou algo que queira lembrar daqui a um ano. Então, todo mundo já trouxe, ninguém sabe o que trouxe, só estou vendo aqui algumas coisinhas aqui. Mas cada um vai ter que dar uma explicação do que trouxe e por quê, tá? Temos aqui, ó, uma caixa com vários utensílios para a nossa cápsula do tempo, uma garrafa d'água, né? E temos aqui durex, tesoura, cola quente, enfim. Bora então começar a montar nossa cápsula do tempo. Vai fazer uma ou duas? Do outro, eu acho que não vai caber não, vai? Achei que tem que ser do outro mesmo, não? E até vou fechar também, você não trouxe. Ah, entendi o que o cara falou, tipo essa fechar nessa, tipo assim, entendeu? Ah, então vocês estão querendo abrir aqui e aqui fechar uma outra. Não, porque até então o Filipe tinha falado que pesquisou aqui no Google e que era aqui, assim, né? Não, 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 não. Reputada. Você pesquisou, porque eu coloquei aqui, ó. Foda aqui, ó. Então, hein, cara, Tom, obrigado que é bom pra isso. Faz o funil aí, cara. Acho que... Parece que eu era bom. Esquece, cara, um dia eu fui. Um dia você foi, né? Daqui um ano... Aqui, ó, fecha com a tampa e aí fica bom. Cadê o curso que você fez? Agora vai, ó. Isso aqui, o meu custinho é só tampinha. Qual é o nome do curso? Isso aqui é... Design de interiores. Onde vai desarmar esse chapéu? Vou colocar o bonete, né? Aí, ó. Aí, ó, tá bom, aí, ó. Aí! Cáptula pronta! Depois que a gente enfiar tudo, a gente vai passar durex pra deixar bem fechadinho mesmo. É, pra não ter interferência, né, da terra. Mas agora vamos começar a mostrar o que cada um trouxe. Luiz, o que você trouxe e o quê? Eu trouxe isso aqui, que é uma xuxinha de cabelo. Que representa o cabelo de todos vocês. Não, eu acho legal que representa que você tava com um cabelão lá aqui. Porque você não sabe se tem que ir lá. Ah, é legal, é para deixar bem. É, é um pouco bom. Vai representar um cabelão. Cabelão, você não vai ficar zoando, eu não trouxe isso não. Não, mas pode deixar aí também. Pode deixar. Imagina se tiver careca. Eu trouxe. Você vai dar com o cabelo portadinho. Tá amarrado, é muito cheio. Tá amarrado. Não, o sorvete tem aqui, só. Não, não, não. Eu vou falar o meu primeiro oficial. Ou se tiver maior também, você vai falar o cabelo que tava desse futuro. O meu oficial é isso aqui. Aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. É um hotel lá de Las Vegas que a gente foi. E a gente ficou exatamente um dia em Las Vegas. E eu tenho vontade de voltar pra gente conhecer mais. Então isso aqui é pra eu lembrar e falar. Nossa, eu tinha ido a primeira vez em Las Vegas. Agora a gente já foi um tantam. É, voltam. Tá ligado? Agora a gente já tá mole. Amém. Mas você deu mole. Porque você trouxe isso aqui. E o que fica em Vegas, fica em Vegas. Não é assim, não. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Deu mole. Por que você trouxe isso? O que aconteceu ficou lá. Você trouxe só dessa lembrança. É, deu mole. Deu mole. Deu mole. Deu mole. Deu mole. Essa viagem o Ricardo não teve. Mas daqui a um ano a gente vai ter tido uma que o Ricardo vai ter... Tá isso? Bom, então tá bom, Luiz. Gostei, tô só brincando. Não, Luiz, coloca. Coloca, Luiz. Coloca a chuchinha também, só. Coloca a chuchinha, pô. Pra representar quem tava com o cabelão. Isso, pra você lembrar que você tava com esse cabelo. Às vezes tá maior a chuchinha. Minha. É sua? É. E a gente... Te permito. Pra gente poder lembrar quem tava com esse cabelo e fazer o quê? Raspar o cabelo. Não, só. O que a gente vai fazer daqui a um ano, quando a gente lembrar dele assim? Rir da cabelo. Rir da cabelo. Debochar. Muito deboche. Deixa isso. Ricardo. Eu trouxe... O que você trouxe? Tá aqui, traço aqui, escondidinho. Ah! Eu trouxe uma máscara pra representar o momento que, tipo assim, Deus quiser, lá até lá já tá tudo curado. É, eu não, meu amor. É, aí a gente fala, ó, velho. Nú, legal demais. Passamos por aquele momento. Porque, tipo assim, velho, virou parte da nossa história real. A gente contar pros nossos filhos que a gente passou um momento de pandemia, de um vírus. Mundial, né? Mundial, cara. E que a gente ficou muito tempo parado em casa. Aí a gente podia assinar, né? Num dia. Muito legal. Muito legal. Começa, então. Todos assinaram. Aparecendo o final de último dia de escola. Todo mundo assinava na blusa. É, era só colocar a letra, né? Nossa, Ricardo. Mas aí você vai querer assinar só você. Só inicial. Só inicial, eu acho. CL que eu vou colocar, de Camila Louro. Aí a Glenda coloca GL. CL. E o Luiz nem assina, que ele fala, é o da Camila ao contrário. Luiz Carlos. Que isso, filho? Tá escrevendo muito. Ah, tá. Colocar LC. Bota o C do lado do L. Coloca a do lado. L. Aêêêêê. A gente faz uma banda legal, hein? CL. 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 Gleidita, que você separou... Você tá com barbante na sua mão? Você não trouxe barbante? Não, eu não trouxe barbante não, Jesus. Lembra. Eu trouxe uma coisa muito fofa. Eu fiz uma cartinha pra todo mundo. Aí eu fiz um textinho... Lê, 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 lê. Vamos lá daqui a um ano. Aí eu fiz... Lê, 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 lê. Coloquei aqui, né? Para todos os meninos aqui, ó. Para todos os garotos que já amei. Para todos os garotos que já amei. Para todos os garotos que já amei. Oi, gente. Sei que abriremos essa cápsula daqui a algum tempo. Mas já queria deixar registrado um agradecimento por vocês. E por serem tão incríveis comigo. PH sempre atencioso, cuidadoso e nosso incentivador. Vamos com o coração maior que o mundo. E sempre disposta a nos ajudar. Ricardinho, um manso paciente, um amor de pessoa. E Luiz, o nosso menino que amamos. Eita, eu coloquei com vocês e é isso. E, peraí, peraí. Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço. E o chocolate, gente. A gente vai dar um abraço. A gente vai dar um abraço. Será que daqui a pouco você parou de chocolate, Glenda? Não. Não. Felipe, o que você trouxe para a nossa carta? Olha, eu trouxe duas coisas, igual a Glenda. Trouxe uma cartinha também. E trouxe aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar isso aqui. Bom, isso aqui é uma bateria de drone. Fica, tá. Não, eu sou você. Ah, tá. Bom, por que é uma bateria? Por representar que a gente tenha energia durante esse um ano. E que a gente lembre que a gente teve bastante energia, fez muita coisa, viajou bastante, produziu muito conteúdo para vocês. E também porque é uma bateria de drone. Que a gente também tenha voos mais altos, entendeu? Nossa! Que a gente chegue longe. Demorou? É para todos nós aqui, ó. Que a gente lembre disso. E o que a gente fala? Nossa, que apresentou legal. Nossa bateria de drone. Achei chique, achei chique. E uma cartinha que eu escrevi. A mão. É, manuscrito. Manuscrito. É uma carta para Camila Loures. Se não fosse por você e por esse canal, na verdade para o canal em si, canal maravilhoso, nós talvez não seríamos tão unidos. Talvez nós não estaríamos tão realizados e felizes. Não sabemos como será o futuro. Mas todas as aventuras e as alegrias que vivemos valem por uma vida inteira. Você nem imagina a importância do seu canal para tantas pessoas e o tanto de sonhos e de vidas que esse canal já transformou. Que o canal daqui a um ano continue levando alegria e contribuindo com nossos sonhos. Ai, chorei. Chega o canal. E eu também trouxe uma cartinha. Eu fiz aqui, ó, a nossa tatuagem, que todos têm. A tatuagem da família Loures, que no caso o Luiz ainda está para fazer. Ah, é? Vai sair vídeo. Vai sair vídeo aí no canal, o Luiz está para fazer, porque agora ele fez 21 anos e ele agora não pode. Ela está liberada de maior... Na real, eu já estava liberada por 18, né? Mas eu escolhi respeitadamente. Ah, é? Então você falou que não queria. Eu não queria mesmo. Família Loures, um coração e a data de hoje, 15 de nove de 2020. E fiz uma cartinha que fala... Na verdade, a cartinha tem duas folhas. Então é uma cartona. Oi, família! Estaremos lendo essa carta daqui a um ano. E eu espero estar com todos vocês. Mas sei que a vida tem surpresas. Não é sempre que vamos voar juntos. Assim como já passaram pessoas no canal. E saíram. Seja por algum desgaste, que sim, acontece. Ou seja, porque foi fazer seu voo. Sou muito grata por todos e por ter contribuído com o sonho de cada um por um momento. Espero que o canal esteja cada vez mais alegre e com muito entretenimento. Alegrando tantos vídeos. Alegrando tantas pessoas com tantos vídeos. Porque é esse o nosso propósito. Será que nesse um ano saiu o nosso filme? Ou mais um livrão? Mais jogos? Mais prêmios? Uma série? Tantos sonhos conquistados. E a motivação continua graças a vocês que estão nos apoiando. E estão sempre com a gente. BH, meu braço direito. Meu irmão, quem me apoia e me ajuda em tudo. Obrigada. Luiz, meu melhor amigo. E olha que somos bem diferentes. Amo seu jeito, menino e homem de si. Obrigada pela lealdade. Eu prezo isso. Ricardo. Prima. Coração melhor tá pra nascer. Engraçado do seu jeito e muito inteligente. Sempre à disposição pra ajudar. Obrigada. Glendita. Prima, sua linda. Nunca imaginei você ter dado tão certo com a gente. Sua paciência, gratidão e fidelidade me alegra. Obrigada. Vocês são muito fodas. Obrigada por tudo. Amo vocês. Amo vocês. Que isso. Êêêê. Aí, mãe. Nem a nossa aula. A gente tá chorando, velho. E agora, vamos... Fechar. Fechar a nossa cápsula e enterrá-la. Ai, 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 ai. Daqui um ano, dia 15 de setembro de 2021, vamos abrir. E a cápsula de cinco anos a gente só vai fazer nesse dia, né? É. Ai, a gente vai relembrar e vamos ver como tá a nossa vida nesse momento, né? Sim. Como que vai tá daqui um ano. Então é isso. Vamos lá. Ó, ficou legal. Ficou doido. Ficou doido. Deixa eu encaixar ela mais aqui. Pegar que durece. Ela vai ficar mais... Nossa, juro. Pra daqui... Pra dar de cinco anos, eu vou trazer umas quatro vezes. Não, não. Eu também. Agora que eu peguei... Eu peguei tudo, gente. Cadê a divisão? Agora a gente vai fazer pra daqui a cinco anos, entendeu? Não porque vem. A gente já faz outra pra abrir. É, vamos fazer então. Será? Que a gente não espera daqui um ano? Vamos fazer. Comenta aí o que vocês acham. A gente já faz uma de cinco anos. Já. Pra já. Nossa, a cápsula do tempo está montada. Montadíssima. Vamos caçar agora um lugar para enterrar ela. Achamos o lugar. Vai ser aqui, ó. Pé da cama elástica ali, do pé de abuticaba. Essa parte aqui de trás. E aqui é mais terra. Por quê? Porque aqui tem uma terrinha ali, ó. Parece que é fofinha, molhadinha. Então o Ricardo já está lá, ó. Só aparece. Só aparece? Tá ruim? Não, tá legal. Eu tinha falado pra fazer aqui, ó. Que aqui está parecendo que é super fofinha. Olha ali. A gente botava aqui e depois fechava. Tá que nem eu esconder a poeira da minha mãe. Não. Fofinha não, hein, Pedro? Bem perto da fofinha. É, está parecendo que é alguma coisa. Deixa, deixa, deixa. E a parte da frente? Também? Aqui? A frente, né? Está parecendo que é mais fofinha. Não, ele está fofíssimo ali. Está igual o Ricardo. Fofinho, Ricardo. Aí, parece legal. Deixa eu ir também. Não parece? Aham. Grito. Grito. Grito da vontade. Não, grito da vontade. Calma então, pode sentar. Agora vai fazer até o final pra você ver o satisfatório que é. Está certo. Quem diria? A Glenda batendo em chato. Eu venho da roça. Tá, amiga. Está certo. Tô, você tem que testar desse lado. Sério? A gente está achando que é joguinho. Olha aqui. Vai desse lado. Colheita feliz, né? Colheita. Nossa, vem bem mais. O Luiz também está. Na vontade, Luiz? Tem que agarrar essa raiz dele. Está no gosto. Está no gosto, viu, menino? Ai, meu Deus. Já deu agora. Nossa, a vontade aí está muito clara. Nossa, eu venho do mato. Nervoso. De quanto era a raiva dele. Eu venho do mato. Meu pai é a padeira. Meu pai é a padeira de pão. Meu pai é a padeira. Como que é a letra? Meu pai é a padeira. E não tem padeira, não? Não, velho. Ah, pera aí, Ricardo. Olha lá, gente, ó. Colve. Nossa, está muito superficial. Que superficial, cara? Tem que ser um pouquinho mais fundo só. Olha aí, ó. Só um pouquinho mais fundo, Ricardo. Como é? É, só um pouquinho, pouca coisa. Vai do lado. Pronto, agora foi. Ok, ela já deu. Ó, nossa cápsula está sendo enterrada neste momento. E agora, só no dia 15 de setembro de 2021, às 3 horas da tarde. Ia ser mó legal. Chegar dia 15 de setembro, a gente, mó animadão. Aí tem nada que ver. Alguém roubou a padeira. Ah, não. Ou então alguém foi limpar, achou o negócio que foi lá. Achou o negócio que ia jogar fora. Cápsula do tempo, enterrada com sucesso. Gostei. Fala que eu gostei. Não, legal. Véi, juro. Muito legal esse vídeo. Igual eu falei com vocês, se vocês quiserem, a gente faz, ainda por esses tempos, uma de 5 anos. Também, se vocês quiserem, pode ser uma de 100 anos. Quem vai pegar são os nossos sucessores. Isso. Nossos filhos, no caso. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder o vídeo. Se perdeu, você vai dar toda a calor. Nós esquecemos 3 vídeos por dia. Meio dia, 4 horas, 7 e meia. Sábado e domingo. Um beijo. Um beijo, gente. Muito obrigada por tudo, por todos os carinhos. A cápsula ali, ela representa também vocês com a gente. Daqui um ano, quero todos vocês. E o nosso fandom é ainda muito mais forte. E é isso. Muito obrigada mesmo por todo o amor, por todo o carinho que vocês têm com a gente. Por todo o apoio, por toda a defesa. Por estar do nosso lado sempre. E por entender também, né, galera? Tudo que acontece na nossa vida, na nossa vida aqui, vocês estão sempre acompanhando tudo. Então, muito obrigado a todo mundo. Vocês são demais, vocês arrasam. E é isso. É isso aí, galera. Amo vocês. Amamos vocês. Tchau. Tchau, galera.